Devido a forte onda de calor nos últimos dias, muita gente, muita população vem reclamando da falta de energia nas ruas que também tem ocasionado na queima de eletrodomésticos e perda de eletrodomésticos por parte da população. Por isso, hoje estamos aqui no Procon de Três Lagoas para saber quantas denúncias e reclamações já foram feitas e também para o coordenador orientar a população em como realizar essas denúncias. Bom dia. Sobre essa situação de eletrodoméstico, normalmente resolve na própria eletro, não chegou reclamação ainda aqui. Vem muita reclamação de contas altas, erro de leitura, mas também um número pequeno perto das outras situações. E o problema maior que nós temos aqui é como orientar essas pessoas. A gente tem que orientar essas pessoas para como que eles vão fazer o processo para dar entrada nesse processo. Eles vão procurar eletro, primeiramente. Lá ele vai fazer o processo todinho de que houve a queda da energia, queimou a geladeira, queimou a parede de som. Aí vai ser analisado, vai passar para eletro, o eletro vai passar para o técnico, o técnico vai analisar. E, em cima disso aí, constatou realmente que foi da queda da energia a reposição, ou o conserto ou a troca do aparelho. Então, não descarte esse aparelho. Quando você tiver alguma queima de algum aparelho, você não descarte. Espera a posição da eletro para ela resolver se há troca do aparelho ou se apenas troca do que queimou. Isso é muito importante. E, caso essa tentativa de recuperar esse aparelho não dê certo, a população pode procurar o PROCON? Sim. Primeiramente, você tenta na empresa, não conseguiu, aí procura o PROCON. O PROCON vai entrar em contato com a empresa, vai ver todo o processo que já foi iniciado. Por isso que é bom você guardar toda a comunicação que fez com a empresa, imprimir tudo, porque, se não resolver, você vem no PROCON. O PROCON resolve de 70% a 80%. Não resolveu no PROCON, aí vai para a justiça. A justiça seria a última instância para você resolver. E, Nuna, tem alguma diferença entre o PROCON municipal e o PROCON estadual, em relação a essas denúncias no PROCON de todo o restante do Mato Grosso do Sul? O PROCON municipal, que já, vamos supor, recaminha com as próprias pernas, ele não depende tanto do estadual. Agora, como nós temos muitos municípios que estão iniciando o PROCON, então o PROCON do estadual dá um apoio a esses PROCON. Mas é um PROCON de apoio aos outros municípios, mas, quando a gente precisa de apoio, a gente acessa, sim, o PROCON estadual. No início do ano foi publicado todos os órgãos que tiveram denúncia, inclusive o ELECTO teve duas só o ano passado, foi pouco, porque resolve muito diretamente lá no ELECTO. Então, todo início do ano tem um relatório publicando de todos os municípios, todo o PROCON, o PROCON estadual é lei que obriga a gente a publicar. O PROCON estadual é lei que obriga a gente a publicar.